Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Esse é mais um sucesso do Edinho Nascimento, o Fizeiro do Brasil. A minha banda é estourada, todo mundo já conhece. Eu vou fazer o Fizeiro aqui em todo o meu nordeste. A minha banda é estourada, todo mundo já conhece. Eu vou fazer o Fizeiro aqui em todo o meu nordeste. Sou laqueiro estourado, já em toda vaquejada. Mas sem pegar de boi, eu tô no meio da mulherada. Eu sou laqueiro estourado, já em toda vaquejada. Mas sem pegar de boi, eu tô no meio da mulherada. Alugação, casa, cerveja, bem gelada. Sou laqueira apaixonada de top, qualquer barato. Alugação, casa, cerveja, bem gelada. Sou laqueira apaixonada do playboy das vaquejadas. Alugação, casa, cerveja, bem gelada. Sou laqueira apaixonada do playboy das vaquejadas. A minha banda é estourada, todo mundo já conhece. Eu vou fazer o Fizeiro aqui em todo o meu nordeste. A minha banda é estourada, todo mundo já conhece. Eu vou fazer o Fizeiro aqui em todo o meu nordeste. Sou laqueiro estourado, já em toda vaquejada. Mas sem pegar de boi, eu tô no meio da mulherada. Eu sou laqueiro estourado, já em toda vaquejada. Mas sem pegar de boi, eu tô no meio da mulherada. Alugação, casa, cerveja, bem gelada. Sou laqueira apaixonada de top, qualquer barato. Alugação, casa, cerveja, bem gelada. Sou laqueira apaixonada do playboy das vaquejadas. Alugação, casa, cerveja, bem gelada. Sou laqueira apaixonado e topo a preparar A loucação das cervejas de gelada Sou laqueira apaixonado, o playboy das vaquejas Aô, é de um nascimento, o que ser no Brasil Esse é o sentimento Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá É de um nascimento, o piseiro do Brasil Eu não dou meia hora pra se arrepender do que você falou Foi na hora da raiva e eu tenho certeza você nem pensou E vou jogando palavras ao vento, sem sentimento pra me machucar Eu vou valendo seu cuspir no chão, cê tá de volta antes de secar Você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar E nem vá, nem vá Você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Você arrumou a mala só pra ter trabalho de desarrumar E evitar a saudade que cê vai passar Nem vá, nem vá Se era pra sempre, porque você já me esqueceu Então de repente, cada ano a outra pensou O amor que eu achava que era meu Mas nunca foi Amei sozinho e sofri por dois Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí E você nem aí Se era pra sempre, porque você já me esqueceu E então de repente, cada ano a outra pensou O amor que eu achava que era meu O amor que eu achava que era meu Só eu que bebi Só eu que amei Só eu que chorei Só eu que bebi E você nem aí 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 Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que em todo você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim E ver você sem você, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar RK Music, Estúdio, Produções e Eventes Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outro além dessa vida Eu quero que em todo você esteja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas Sempre que precisar eu vou estar aqui Seja um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você sempre pertinho de mim Ei droga, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho Que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem e nunca é ficar junto Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço pro amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório e do cachorro Neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço pro amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casal e do cachorro Neném com a cara dela, libera ela Edinho Nascimento, o piseiro do Brasil Ei, broda, se vai enrolar ela até quando Tem sorte, que ela não viu, só ela que tá amando Eu só te falo que tem jeito aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer brincar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro Neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro Neném com a cara dela Libera ela Olha que chama galera do interior Olha que chama galera do interior Vamos cair na farra que o piseiro já chegou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou cair na farra aqui no meu interior Tem mulher e tem cachaça, me chama que eu vou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou dançar com ron, eu vou dançar com ron, eu vou dançar com ron, eu vou dançar com ron aqui no meu interior Eu vou dançar com ron, eu vou dançar com ron, se tem mulher e vaquejada, me chama que eu vou É digno da Ciberanto, piseiro do Brasil Olha que chama galera do interior Vamos cair na farra que o piseiro já chegou Olha que chama galera do interior Vamos cair na farra que o piseiro já chegou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou cair na farra aqui no meu interior Tem mulher e tem cachaça, me chama que eu vou Tem forró e vaquejada, me chama que eu vou Eu vou dançar com ron, eu vou dançar com ron, eu vou dançar com ron aqui no meu interior Eu vou dançar com ron, eu vou dançar com ron Se tem mulher em vaquejada me chama que eu vou Eu vou dançar forrão, eu vou dançar forrão Eu vou dançar forrão aqui no meu interior Eu vou dançar forrão, eu vou dançar forrão Se tem mulher em vaquejada me chama que eu vou É Dinho, nascimento, ou piseu no Brasil Pra tocar nos paredões É o Caminhos, estúdio, produções e eventos Alô, meu amigo Ricael, gravando tudo Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor E dentro do meu peito só existe amor É isso que estou vendo Isso não tá acontecendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não me apegar Jurei não me entregar Mas quando esse rostinho eu avistei Automaticamente me apaixonei Se você se entregar Se você se entregar Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Música 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 Oh galera dos paredões do som Essa vai tocar em todos os paredões É de um nascimento piseiro do Brasil Música 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 E abre o som do porta-mala Deixa meu CD focar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ aperta o play Deixa o par e não focar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E abre o som do porta-mala Deixa meu CD focar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ aperta o play Deixa o par e não focar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E tem cerveja, tem cachaça e a piscina é liberada Amo dança corró Até de madrugada E tem cerveja, tem churrasco e a piscina é liberada Amo dança corró Até de madrugada E abre o som do porta-mala Deixa meu CD focar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ aperta o play Deixa o par e não focar A farra é liberada e todo mundo vai gostar E abre o som do porta-mala Deixa meu CD focar O som tá liberado e todo mundo vai dançar Alô DJ aperta o play Deixa o par e não focar A farra é liberada e todo mundo vai gostar Que vai mais um sucesso? O nosso amor agora tá muito complicado Eu tô vendo a hora Nós viver separado Tudo que eu faço é pra lhe agradar Você drink e não para Falar na minha cara é melhor separar Você drink e não para Falar na minha cara é melhor separar O seu ciúme maldoso Tá me levando à loucura É uma briga atrás da outra É só modão e nada dura Sem você na nossa cama Tá difícil demais É só com o amor que desclama É pra acabar o pique de Goiás Sem você na nossa cama Sem você na nossa cama Tá difícil demais É só com o amor que desclama É pra acabar o pique de Goiás O nosso amor agora tá muito complicado Eu tô vendo a hora Eu tô vendo a hora Nós viver separado Tudo que eu faço é pra lhe agradar Você drink e não para Falar na minha cara é melhor separar Você drink e não para Falar na minha cara é melhor separar O seu ciúme maldoso Tá me levando à loucura É uma briga atrás da outra É só modão e nada dura Sem você na nossa cama Tá difícil demais É só com o amor que desclama É pra acabar o pique de Goiás Sem você na nossa cama Tá difícil demais É só com o amor que desclama É pra acabar o pique de Goiás É pra acabar o pique de Goiás É pra acabar o pique de Goiás Eu só queria que você me ouvisse menos uma vez E respeitasse o sentimento No meu coração Pra não causar constrangimento Sentimento e dor Fizesse alguma coisa pelo nosso amor Pra acender a chama da nossa paixão Que bom se você voltar Ouro Ouro E essas lágrimas que correm meu rosto Infelizmente é fruto de um desforço Por causa do desprezo de quem tanto amei Eu só queria que você me ouvisse menos uma vez E respeitasse o sentimento E respeitasse o sentimento E respeitasse o sentimento do meu coração Fazendo a alegria Fazendo a alegria nossos corações Por isso eu vivo O meu refúgio é uma mesa de bar Solta, 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 avalia Pelo meu triste rosto Quando eu chorei Ouro Ouro E essas lágrimas que correm meu rosto Infelizmente é fruto de um desforço Por causa do desprezo de quem tanto amei Um abraço aí meu amigo Amado é Deus Segundo a Virgem Redinho o Nascimento O Piseiro no Brasil Falando de amor Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixe livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será o medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que não estou Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem Se você não me disser a verdade Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar a minha metade Se tem outro em meu lugar Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixe livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será o medo de me machucar Já tenho meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade vou dormir Com ou sem mim E quando perceber que não estou Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Do ar de turbulência naveguei Eu sonhei Olímpico do futuro Eu fiz de você Do meu corpo cego E feita a lua cheia sobre o mar Você me tirou da solidão E na delícia do teu beijo Eu não senti meus pés no chão Castelo construído Sobra areia As ondas podem destruírem O amor não correspondido Coração ferido Nunca pode jogar em ao chão Vamos construir nosso castelo Vamos construir nosso castelo de sonho Sobra rocha do coração E a tempestade e as ondas da vida Que não destrui a nossa amor querida Nunca possa jogar em ao chão Vamos construir nosso castelo de sonho Vamos construir nosso castelo de sonho E vamos construir nosso castelo de sonho Sobra rocha do coração Vamos construir nosso castelo de sonho Sobra rocha do coração Sobra rocha do coração E a tempestade e as ondas da vida Não destrua nosso amor querida Nunca possa jogar em ao chão E a tempestade e as ondas da vida Vem, vem me amar Vem me tirar da solidão Vem, cuida de mim Não faz assim Vem, vem, machucar o meu coração Paixão Sem você aqui comigo, tudo é castigo, não dá pra viver Sem você, meu mundo não giram, me falam mentiras sobre você Eu não consigo acreditar porque tudo acabou A nossa história de amor era tão linda Eu não consigo acreditar porque tudo acabou A nossa história de amor era tão linda Vem, vem me amar, vem me tirar da solidão Vem, cuida de mim, não faz assim, vem machucar o meu coração Vem, vem me amar, vem me tirar da solidão Vem, cuida de mim, não faz assim, vem machucar o meu coração Vem, cuida de mim, não faz assim, vem machucar o meu coração Eu vou mandar você lá pra casinha de chapéu O nosso amor só tem amargo, não tem mel Vem, cuida de mim, não faz assim, vem machucar o meu coração Amor, não sei por que você me trata desse jeito Essa maldade Essa maldade que tem dentro do seu peito Será que é falta de amor no coração Notei Pelo seu jeito você tá tão diferente Tá dando trela pra maldade dessa gente O nosso amor virou uma de solidão Pensei Pensei Sinceramente tomar uma decisão Jogar pesado pro meu pobre coração Pra quem não fique um pendente pra depois Eu vou Mandar você lá pra casinha de chapéu O nosso amor só tem amargo, não tem mel E seda sim fica sem graça pra nós dois Eu vou Mandar você lá pra casinha de chapéu O nosso amor só tem amargo, não tem mel E seda sim fica sem graça pra nós dois Amor Não sei por que você me trata desse jeito Essa maldade que tem dentro do seu peito Será que é falta de amor no coração Mudei Mudei Pelo seu jeito você tá tão diferente Tá dando trela pra maldade dessa gente O nosso amor virou uma de solidão Pensei Sinceramente tomar uma decisão Jogar pesado pro meu pobre coração Pra quem não fique um pendente pra depois Eu vou Manda você lá pra casinha de chapéu O nosso amor só tem amargo, não tem mel E seda sim fica sem graça pra nós dois Eu vou Manda você lá pra casinha de chapéu O nosso amor só tem amargo, não tem mel E seda sim fica sem graça pra nós dois Música Música Música